É meu amigo, a seca pegou pesada aqui com a gente e tivemos que entrar no plano C da alimentação desses bovinos. Jardel, mas espera aí, o que é o plano A e o plano B? Não sabe não? É o que eu vou falar para você, principalmente se você está iniciando na pecuária. Eu quero mostrar para você o que nós vamos fazer aqui para não ter que retirar esses animais da propriedade. Mas será que compensa? Então vem comigo aí que eu vou passar tudo passo a passo, mostrar aqui a coisa real na criação, na produção bovina, se você está iniciando, meu amigo. Então vem comigo aí porque o negócio hoje está top de linha. Se você está chegando aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu comentário, dizendo a sua região. E meu amigo, olha só, você tem que se inscrever porque 100 mil inscritos aqui está quase, hein? Eu vou fazer um sorteio de uma máquina e aí eu quero que você participe junto comigo, então já vai se inscrevendo. Pessoal, o seguinte, plano A, pastagem. É a melhor forma de você alimentar esses bovinos, a forma mais barata que você tem é por meio da pastagem. Esse é o plano A. Porém, o plano A meu aqui zerou, não está chovendo e nós também não temos irrigação. Mas, Jarel, se tivesse irrigação dava certo? Em partes, porque nesse período do ano não tem ainda o clima adequado para a produção de forragem. Então só irrigação não compensa, no meu ponto de vista aqui, ter. Se tivesse irrigação tinha um pouco mais de capim e também estava verde a pastagem. Mas não ia produzir como produz dentro do mês de janeiro. Então você tem que estudar o custo e o benefício de ter uma irrigação no projeto de pecuária. Fique ligado nisso aí. Então minha pastagem acabou, esse seria o plano A. O plano B é o que, Jardel? É a capineira, meu amigo. E se eu te falar que minha capineira acabou? É, eu vou mostrar isso para vocês, bora lá. E antes de ver a capineira, eu vou falar para você logo de cara do plano C. Já vai ter que partir para a ração, meu amigo. Aqui tem uma ração com cevada, com proteína, 17% de proteína, mais um monte de coisa aí que faz parte da nutrição desses animais. Então o plano C seria a ração. A ração começa a ter um custo a mais aí na sua rouba, na produção desses bovinos. Você está vendendo leite? Seu leite vai aumentar o seu custo. O seu leite vai ser um pouco mais caro com a ração. Mas aí é o seguinte, Jardel, por que você não tira esses animais daí e leva para outra propriedade? Isso também te gera um custo. Então para não ter que tirar os animais daqui, que para mim já seria o plano D, eu vou estar quase chegando no período da chuva. Então vou aguentar esses animais aqui, manejando com o que eu tenho mesmo dentro da propriedade, incluindo a ração. Vou fornecer a ração para os animais, que já estão doidos aqui. Bora lá dar para esses bichos aí. Eu acabei de servir aqui a ração. Vamos dar uma olhada neles se alimentando aqui. Dessa vez eu não molhei não. O bom às vezes é molhar, que evita eles ficarem respirando esse... A coma aqui hoje está meio corrida. É o seguinte, amigos. A pastagem não tem irrigação, como eu disse. Você tem que estudar muito bem se vale a pena uma irrigação bem projetada aqui nessa área. Então no meu caso aqui não compensaria. Então a gente trabalha aí pelos períodos do ano. Para superar a falta do pasto, vou mostrar para vocês aqui como que está a capineira. Amigos, o que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo é apenas um aperitivo. Uma fração pequena do que eu tenho lá no curso de pecuária para iniciantes. Se você quer dar os seus primeiros passos, aqui na descrição do vídeo tem um link do curso que está top demais. Dezenas de pessoas estão participando aí. Então você não fique de fora. Acesse o link aí já. Eu te aguardo lá para te falar mais sobre como você vai iniciar na pecuária. A capineira, nós conseguimos fazer a colheita dela toda. Alguns 60 dias atrás, na verdade 90 dias atrás e fizemos uma segunda colheita. Que é essa aqui, está no seco também, não tem irrigação. E falta pequena fraçãozinha dela ali para poder fazer a colheita. Ou seja, também está acabando. Quero mostrar para vocês também a cana que nós temos aqui. Que também já zerou. Aqui também, praticamente era um viveiro de cana. Isso significa que a gente precisa aumentar também o número de áreas de plantio de cana. Porque a cana também ajuda demais nesse período seco do ano. E aí pessoal, isso me resta apenas uma coisa. Melhorar as nossas pastagens. Tivemos aqui perda de pasto, uma série de acontecimentos aqui. Mas o primeiro passo é melhorar as pastagens. Dividir em mais áreas. Colocar um capim de alta produção. É o que nós temos feito aqui, pouco a pouco. Outra coisa. Se você ainda não quer tirar os seus animais da área da sua propriedade. Você também pode aumentar o tamanho da sua capineira. Aumentar a área de capiaçu. A área de cana de açúcar. Ter silagem. Planta milho nas águas. Vamos fazer silagem também para você dar no período seco. Então, existem várias estratégias. Agora, essa que nós estamos vendo aqui, que é da ração. Ela acaba sendo um custo um pouco a mais aí na sua produção. Então, se você estiver engordando um gado. Esse cálculo da ração tem que entrar no valor aí da sua roupa. Você não pode se esquecer disso aí. Aí é o seguinte. Vamos ficar manejando esses animais com essa alimentação aí. Intercalando a pouco do capim ainda que resta aqui na propriedade. Mas o fato é que precisa chegar chuva, meu amigo. Com chuva, tudo fica melhor. Então, nós estamos aqui, ó. Final do mês de setembro. Para chegar outubro. Geralmente, esse período chove. Será que vai chover agora nessa transição? Se a chuva chegar com poucos dias, poucas semanas. A gente já começa a ver a paisagem modificando. O capim começa a chegar novamente. Então, vai melhorar, meu amigo. Essa que é a verdade agora. Você também tem que ter estratégia. Para você também não deixar esse gado emagrecer muito. Nós temos aqui, ó. Muitas vacas ainda que estão com bezerro no pé. Está na hora de fazer apartar esses bezerros, né. Que ele acaba sugando demais os animais. E nesse período, isso não é interessante. Então, meu amigo. Tenha estratégias aí. Para você criar os seus animais. Atravessando todo o período de um ano. Muitas pessoas falam assim. Ah, Jardel. Quero criar tantos animais numa área. 20 animais em 3 hectares. Me perguntam demais isso aí. 50 animais em 10 hectares. Me perguntam demais sobre isso. Então, você tem que pensar o seguinte. Nas águas. Dependendo, pode até dar certo. A quantidade de animal por área. Mas, na seca. E aí? Será que dá? Não dá certo, não. Então, fique de olho. Fique atento sobre essas coisas. Está certo? Um grande abraço. E nos vemos aí num próximo vídeo. Valeu, galera. Vamos lá. Vamos lá.